MÚSICA Các nhà ơi ngày hôm nay á là mình đã pha một cái chiếc mắm tôm Mình đã pha một chiếc mắm tôm Bây giờ mình sẽ để cho các gia đình bên chồng mình cùng nhau thưởng thức mắm tôm Các nhà sau khi xem video ngày ngày hôm nay đừng quên nhấn nút like xem và đăng ký kênh để ủng hộ cho cả gia đình nhà Sam thật nhiều Trong video cả gia đình và chồng mình thử mắm tôm nha Cả nhà bây giờ là mình sẽ cho gia đình và chồng mình ngửi trước hửi cái mùi mắm tôm trước sau đó sẽ ăn Bây giờ sẽ là cháu chồng xé ra trước nè Hã? Hã? Mình đã cho tôi Chứ không cần là Hã? Chứ không phải không doang Chứ không phải không phải đi Chứ không phải đi đâu Chứ không phải đi đâu Chứ không phải đi đâu Fui lá Fui lá Nossa, dá até lança Como você? Como você? Não é tão ruim não Como você? Não é ruim Não é ruim Não é ruim Não é ruim Vamos lá Eu sinto um pouco de... Sinto choro demais Parece... O do peixe Não, é esse camarão É esse camarão Ah, Pedro O cocôzinho camarão que ela tirou e fez um caldo Vai introduzir a caramba muito Fala! Fala, Cera Não tem problema, Pedro Boa noite, Cera Acabou tudo depois, Cera Cera Mas boa noite, Cera Fala 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 Não tem problema Não bom Cera Cera Fala 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 Eu vou comer, eu vou comer, todo mundo vê, tá? Ah, faz um combo. Não, Dinho. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Amor? Tem pimenta? Só um pouquinho, você quer mais pimenta, você pode pegar mais pimenta. Ah, faz um combo, chama nágua de valeta e manda pra dentro. Ah, muito bom. Nossa, gosta. Ela gosta de tudo, né? Hummm. Bom, Raça. Muito bom. A próxima? Hummm. Daniel Marajoso. Meu pai não achou pedido, não. Traga um canudinho lá pra uma bebê tudo. É doce, senhora. É feijão. É feijão? Não, camarão. Hummm. É bom? Fala a verdade. É feijão. É feijão. É feijão. É feijão, quer dizer que ele é feijão. É feijão. É feijão. Leva aquele creme de... Comer, só um pouquinho! Vocês sabem! Cocôzinho de camarão, batiz, leite... Nossa, gente! A carne também parece cachorro. Não, a carne ele não torre. Esse molho eles comem junto com um cara de cachorro. Esse porco. Nossa, quem come isso não pode beijar depois, não. Então... Basta esse biscoitinho. Como é que é a taxa de natalidade? Caralho! Caralho! Põe esse biscoitinho. Não gosto, Elayne não gosta, né? Tô com medo. Eu preferi um cheiro. Sério? Deve ser horrível. Não ruim. Mas será? Muito pimenta. A pimenta, sim. Pé de menda. Manda brasa, né? Isabela, com ela. Fala, Isabela. Fala, Isabela. Com você, é bom? Muita pimenta. Tem, muito pimenta. Pode deixar ela comer. Mas a gente vai ficar duas vezes com limpo. Você vai ficar com desgosto na boca, assim, ó. Não. Como essa... Não parece um bote caldo que gosta, Marcos. Ai, eu falava, Ah, The boy, The boy... Todo mundo come esse, The boy não beija, né? Não beija mulher, tá? Não pode beija mulher, né? Não pode beija mulher, não pode beija... Não pode beija... Um beijo depois. Você achou ruim porque você molhou muito. Molha com o que? Mas é o que? Feijão e camarão? Não, só camarão. Não tem feijão. Não tem feijão. Esse não tem feijão. Esse não tem feijão. Você não tem feijão. Fala esse nome, Mão Tomas. Ah, e você era uma? Mão Tomas. 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 Mas é bem começar. Cabeça não. Não é ruim não. Mas pra bom, passa longe. Porque você não trouxe a questão da questão da minha boa. Mão Tomas. Mão Tomas, galera. Aqui é Mão Tomas. Meu vento está do Nordeste. Então, nem cara de boi, nem cara de... Sei lá, não bem, né? Tui. Sei lá, tui. Muito grande. Mas não muito ruim, não. Muito diferente, né? Porque você sabe, eu quero dar a família comer tudo. Todo mundo tem comida vietnam, né? Tem bem, tem não bem. Entende? Entende? Aham. Mas a pessoa pode comer assim, é de boa. Eu muito gosto. Mas a pessoa vai comer assim, é de boa. Não quer comer mais. Entende? Tudo é nada. Tudo é muito bom, ó. Sim, sim. Eu acho que vale a pena se experimentar. É. Tipo assim, não. Não tem. Não tem o gosto do cheiro. Mas eu também não gostei do cheiro. Nossa. Se você fizer isso, é que não te dói. Não, pô. Mas a tia Lou fez isso. A tia Lou fez isso. A tia Lou fez isso. Não, bota só uma pera aí. Se ela não gostou. Tá bom? Não. Não é que eu não tenha gostado. Tem uma criança também. Mas eu preferi o outro. Eu gostaria. Isso aí que eu acho que eu não gosto. Ah, não. Pega isso aí. 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 Não pode. Dê no frio. Hum. Você gosta muito? Hum. Não. 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 sei. Ai cara, como que vem. Não. Não. É comida de comidaocalyptic. Essa gente não me mentou. Ment? Ment. Se ela não boa. Se ela não boa. Mas você... você sabe... Não sabe com você. Delícia não. Mas comigo eu... Tenho. É, é. O negócio é muito bom. É um pouco diferente, né? É. Não tem nada que seja parecido. Camarão. A gripa do camarão? Parece que você está lendo a charote. Mas é gostoso. Ah, coloca no meu aqui também. Eu não consigo parar de ver as coisas no sul. A gente tem uma madeira. É se comer e tomar bia muito boa. Muito boa? Sim. Não, a gente com cachaça é melhor. Vem cá, né? Não, acho que tá. É, mas é. Vamos lá. Botei um pouquinho. De verdade. Tá bom, vou falar com vocês. Já comeu. Bem, o que vai ficar assim? Olha, você tá bom, tá bom? Já, nossa cabelo, tá bom? O que tá bom, tá bom? A gente tem um pouco mais. Mas é, você tá bom? Nossa cabelo, tá bom? Com a gente tem um pouco mais. Всем, meu amor, tá bom? E um pouco mais você tá bom. É. Má mano ele tem um pouco mais você tá bom? vai agora se eu fosse você comigo é igual a cada vez eu cheguei perto e falei ahhh vai com boto molinho aí filho boto molinho boto molinho boto molinho boto molinho cozinha esse troço cozinha? cozinha esse troço na panela cozinha fedor que a gente se na panela mas podea que você cozinh uma panela e comina não, isso não gosto mesmo tem que estar em nereis tem que ser um tom tem que ser um tom é é muito gostoso O que é isso? Gửi mùi mắm tôm Cũng như là được thưởng thức mùi mắm tôm Hẹn gặp lại các nhà ở những video tiếp theo Các nhà đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký kênh Để ủng hộ cho cả gia đình mình thật nhiều Bye bye và xin chào tạm biệt Bye bye